Bom, complementando a parte dos acessórios que eu pesei aí, eu fui mais além como bom neurótico que eu sou, resolvi pesar toda a minha bagagem que eu carrego. Às vezes o pessoal vê nas fotos de felicidade dos outros aí, aquele monte de bagagem na moto, os caras começam a atacar violência em cima, né, meu? Prostrar a sua arrogância ali, eu não sei pra que isso. Ah, essa moto vai quebrar, essa moto não foi feita pra isso, essa moto não vai subir, vai fugir o motor. Não sei o que, não sabe viajar, não sabe carregar bagagem. Gente, não é assim, eu tenho visto muita discussão séria que acaba em briga, em rixa, em discórdia. Por causa dessas arrogâncias que as pessoas não sabem se comportar no lado da irmandade, né, do bom senso ali. Primeira coisa, bagagem, a gente não dá pitaca em bagagem dos outros não. Bagagem é uma coisa pessoal, eu tenho um amigo conhecido que ele tem doença, o carro carrega balão de oxigênio, fralda geriarca. Eu acho isso muito desnecessário e cria aquele motociclismo chato. Eu falo mais sobre isso só no final da série desses vídeos aí. Eu resolvi pesar todas aquelas que eu carrego pra expedição América do Sul, que é mais coisa um pouquinho, não é muita coisa, mas soma, né, e eu tenho que levar em consideração essas bagagens. Eu também me surpreendi com o resultado, eu achava que era muita coisa e não é. Às vezes bagagem é volume e não peso. Tem que saber diferenciar isso aí, né. Levando em consideração que o fabricante recomenda carregar 160kg na moto, o que eu fiz? Dos 31kg que a gente já somou dos acessórios, eu coloquei mais de 19kg de equipamento, galão de gasolina que eu considerei cheio, que não tá aqui, o meu kit cozinha também, que não tá aqui, que eu carrego pra camp, né, pequenininho, compacto, e outras bobeirinhas a mais que eu carrego aí. Depois eu somo mais 13,5kg de capa de chuva, é a mala de viagem que eu carrego com a roupa, é o meu conjunto da Alpenstar de cordura, a bota, a meia, tudo eu tô considerando. Depois eu somo mais 2,5kg de água e comida que eu carrego pro campo. Claro que você não vai carregar isso o tempo todo. Mais 2kg de babagem a mais que aparece no decorrer de uma viagem longa, que às vezes você compra um pumbinho na estrada pra levar pra casa, ou uma coisinha assim, né. Pasmem, deu só 68kg, mano. Cara, eu me surpreendi, quer dizer, é uma pessoa mediana, uma mulher ali na garupa, é como se você comprasse a moto originalzinha de fábrica e só carregasse uma garupa ali, não colocasse um acessório na moto nem nada. Somando os 67kg que eu peso, a moto tá com 135kg, cara. Não é muita coisa, eu esperava bem mais do que isso, não é. Levando em consideração os 160kg que o fabricante recomenda, tá me sobrando 24kg, 25kg, 24kg de peso aí a mais que eu posso colocar. Nunca que eu vou conseguir colocar 25kg a mais aqui, mesmo com os reforços que eu coloquei e tal, acaba se tornando desnecessário. Mas eu gosto de fazer uma coisa de empeitinha pra não... Outra coisa que deve ser falado é que a bagagem, ela deve ser distribuída uniformemente na moto. Você não vai concentrar toda a bagagem aqui dentro do baú traseiro, gente, se a gente só coloca coisas leves. É volume, igual eu falo. O peso você distribui no baú, no tanto, entendeu? Vai distribuir na moto. Capa de chuva você pode carregar aqui, água também. Aqui na bolsa de tanque você pode pôr o peso a mais, se você não coloca ali. O meu baú tá leve lá atrás. Uma outra coisa, o fabricante recomenda 7kg de peso pro bagageiro no baú traseiro. Levando em consideração o baú, que é 4,5kg, e me sobra pouca coisa pra carregar aqui dentro. Por isso que eu tenho que carregar volúvel. Tem gente que carrega argamassa aqui dentro, alô. Que vai por mim, não quebra. Não sei como, mas há em outros casos que quebram, né? Depende do local que você anda, do jeito que você anda, né? Consegui atingir meus objetivos. Nem precisava dos reforços, né? Mas deixa lá, já tá lá. Usina do Rochedo, legal, né?